Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A qualidade da energia que chega aos moradores do município de Serro Grande do Sul foi tema de audiência pública na última semana no município. Participaram do encontro lideranças do município de Serro Grande do Sul, o diretor de distribuição da CE, Júlio Hofer, o gerente regional da CE, Cássio Bom, e o chefe da agência da CE, Entapes, Braulino Pacheco. A reunião foi realizada para que a própria comunidade pudesse mostrar suas reivindicações e buscar soluções conjuntas para os problemas. Segundo o prefeito do município de Serro Grande do Sul, Sérgio Silveira, as principais reclamações por parte dos moradores se referem à queda frequente de energia e à demora no retorno. Em resposta, o gerente regional da CE, Cássio Bom, apresentou dados de alguns investimentos recentes feitos no município, como a subestação Vasconcelos, instalada em Camacuã, e que atende oito municípios, inclusive Serro Grande do Sul. Os representantes da CE ouviram e anotaram todas as reivindicações e prometeram avaliar o que pode ser feito para corrigir os problemas. Legenda Adriana Zanotto